Ah, vai no mapa aí de X1 mesmo, vai, do jogo normal. Tem essa competição também, né? Como é que é isso? É a mesma coisa, só que daí os jogos são aleatórios. Ah! Bora, vai. Tá, tem que vencer três vezes. Eu acho que vai ser o Vini, cara. Não. Três vezes eu acho que tá bom, pô. Três minigames aleatórios. Tá lambida. O PC ganhou nessa. Ah, é verdade. Tá, eu odeio esse, cara. Isso aí que é complicado. Vini, tu acabou de comer o meu, velho. Tu acabou de comer a minha cozinha, Vini. Gostou? Vini, come! Curtiu ou não curtiu? O cara não fala se curtiu ou não. Eu adorei, porra. Ah, tá. Quer mais, porra? Quer mais porra, sim. Beleza. Ai. Peraí. Sai da minha frente, ô computador estúpido. Oh, yes. Ué, o que foi que eu comi? Eu comi a Aids. Eu comi a Aids. Vou leitar, vou leitar, vou leitar. Tome. Porra. Ah, mano, acabou o meu que eu tava querendo pegar, porra. Vem comer minhas paradas aqui. Para, tô fazendo a gozada. O Vini sempre come o bagulho errado. Sim, acabou o que eu queria. Ai, ai. Cara, esse cara é foda. Quê? Segura. Cara, tu é ridículo. Eu te falo antes de tudo. Como assim? Na moral, 9.700. Se tu come três vezes a mesma coisa, tu ganha ponto dobrado. Cara, mas é impossível comer três vezes, tá todo mundo comendo tudo. É, porque eu tava meijando, né? Igual os malucos. Ai, esse de ficar duro, eu sou horrível. Vamos esforçar, vou dar tudo de mim pra ficar bem duro, cara. Vamos lá. Vou te ajudar. Eu tava segurando essa porra. Eu tava segurando essa porra. de chamar assim. Nossa, que isso, cara. Eu até me cansei ali, ó. Cara. Eu tentei muito, cara. 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 Vamos lá, computador. É eu e tu, cara. A gente vai conseguir uma estrela um dia, cara. Não! Esse é muito ruim. É o Eresson, mano. Ele quer muito ficar duro, gente. Bora, rapaziada. Agora eu vou ficar duro. 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 Ai, não! O negócio é ficar duro, mas é que tem que ser na hora certa, meu cara. Esse é que é o negócio. Nossa, eu fiquei duro por tempo demais, cara. É ruim, às vezes. Mano! Ai, já morri. Yes! Eu fiquei duro até o tempo correto. O socialmente aceitável. Magikarp Splash? Tá. Ah, não. Esse aí é horrível, cara. Cock, cock. Mano, esse atlet é muito bom, caralho. Toma! Toma, 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 Nossas idades aí, certinho. É? Já era. Já era pra rapaziada. Ah! A Tati ganha e começa a fazer um funk da MC Pipoquinha, né? Vamos lá, cê é legal. Toma, 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 toma. Bora. Tá. Eu gosto muito como o computador é burro, né? Eu esqueci! Eu esqueci total! Valeu, buga! Eu esqueci. Eu acho que eu errei o fim e já morri, tá? Errei, esqueci pra caralho o final. Nossa! Já era. Perdemos o rapaziada, rapaziada. Nossa, Tati. É isso, Tati. Não deixe o homem músicas ganhar. Ih, já era. Eu esqueci. Foda-se. Perdemos. Tati ganhou o rapaziada. Eu esqueci também. Quem é que eles estão em mim? O mundo é das mulheres. As mulheres são melhores. Os homens são horríveis. Vocês são muito noobs. Isso é acabar com a gente. A gente nunca duvidou, não. Eu gosto de mulher também. Não é só tu que gosta. Caralho, cara. Ganhei. Que desgraça, porra. Vamos de campeonato normal aí do jogo mesmo? Ah, de porradaria normal? Eu nunca vi essa porra. Mas daí eu acho que é só um contra um. É, acho que é x1. Não sei se dá de três. Acho que não dá. Ou dá. Dá pra fazer uma copa, pelo visto. Copa? Não. Ah, não. Isso daí é pra ser... Mano, por que eles fizeram isso assim? Ah, dá pra ser, tipo... Dá pra fazer dupla. Pois é. Eles deixaram todas as opções possíveis já trianguladas. Vamos ver esse, então. Que é eu e a Tati tentando derrotar o Vini. Tem que selecionar o time, né? Charmander. Não, se cortou. Espera, dá pra escolher tantos? São seis. Aí, pra batalha, tu pega três. É, porra. Jigglypuff, que eu aposto que do nada vai ser muito bom, quer ver? E o... Psyduck. É isso, cara. Certeza, cara. Certeza que vai dar bom isso. Ai, Tim Lápros, eu acho ele muito fofinho. Por que tu pegou o Magical? É isso, cara. Eu tenho certeza que esse é o melhor time pra ter, pô. Caralho, ó o Vini, ele nerd pra caralho. Tu pode checar quais pokémons pegar aí. Starmy é de água? É. Lembrando, eu não sei nada de pokémon. Tô chutando. Usa golpe elétrico? Oxe, que porra é essa? Já aconteceu algum ataque? Não sei se eu entendi. Já, eu escolhi um ataque. Ô, safado. Ah, não. Ele trocou de pokémon. Que safadeza, ó. Pô, me paralisaram. Isso que é safadeza? O cara usando paralisia. Dá uma paralisia. Ah, me dá. Paralisia minha pica aqui. Tá lá, Thunderbolt. Já era. O cachorro vai carregar. O cachorro vai carregar. Tome. Nossa, perdeu só isso, vida. Que dragão não tem fraqueza quanto é elétrico? Au. Porra. Vini falou o maior papão, mas destruiu o Pikachu no vômito. Do vômito. Na moral, você só vai dar um Thunderbolt nele de novo. O Thunderbolt é bom. Eu sei lá, mas é homem. Mas essa batalha, claramente, vai acabar de uma forma desgostosa pro Pikachu. Au. Caralho. Nossa. Que isso, porra. Ele tá tão gostoso. Mano, e a justiça? Cadê nessa porra? Bora. Bora, Bill. Gozada na tua boca, Vinistério. Vem, gostosa. Aperta A. Tá. Aí R. Segura R. Escolhe um. Hum. Tá, dadas as teorias aqui, cara. Vou dar um desses aqui, ó. Seja logo isso que for. Vamos ver. Ai, droguei o pão. Toma gozada na boca. Porra, como é que a gozada não é boa? Meu Deus, já era. O moleque é roubado, cara. Que isso? Tudo que o cara faz é trilhões de dano e nada dá dano nele, cara. Porra. Não tem mais jogo aqui. O jogo acabou. Dá um soco nessa tua cara. Espera que eu vou... Esse vai me matar, eu acho. É. Finalmente. Eu sabia que esse ia matar. Vai pro caralho, filha da puta. Uma estrelinha contra... Uma porrada na tua cara. Vem, vem com a porrada, vem. Acho que eu não vou chegar a usar a minha porrada, acho que eu vou morrer antes. Au. É isso, cara. Ai, não. Eu não sei o que pegar. Tem que ir, Tati. Tem que ir. O Vitor. Agora eu quero ver. Sai daqui com os ataques mó bom. Mano. Morto. Mano. Com um hit. Mano. Cara, vocês pegaram três aquáticos. Mano, se não dá não, cara. Tem que saber jogar esses jogos de louco da porra. Jogo de nerd do carai. Cara, pegaram três aquáticos nessa moça. Jogo de quem realmente não consegue manter um relacionamento jamais, tá ligado? Ah, porra, tu vai pegar pro pessoal agora. Nossa, eu tô fudido na real. Ah, eu vou sacrificar meu Stormy mesmo, foda-se. Cara, não tem como eu te matar, eu nem sei o que nada das coisas diz, cara. Tá tudo grego pra mim, olha que tá em inglês e eu entendo. Tá bom. Fez um tsunami no Japão, matou milhões. Toma. Nem dá dano essa porra no Gengar. Aí, o Thunderbolt. Deu 50 de dano, cara? Hit kill já era. Graças a Deus. Oh, hit kill, ó. Olha o hit kill do cara. Será que o Thunder dá mais dano? Vou errar esse Thunder, quer ver? Bora, Starman. Não errou. Meu Deus. Mano. Me ódio. Mano, é sério, o cara peida. O cara peida pra caralho, cara. Que roubado. Que crítico. Vai de base, estrela do caralho, fudido. Ai, é muito bom. Ai, o que eu faço? Eu tô morrendo e eu só tenho que aceitar esse destino cruel? É. Beleza. Ah, bom. Simples assim. Fiz a mãe. Tá, cara. Meio que, né? Não sei se adianta muito, nada que eu vá fazer. Briguinha de Thunderbolt. Só se tu errar magicamente, tu não vai. O Thunderbolt, ele tem 100% de precisão, se não me engano. Tá, se eu tirei isso de tu, tu vai me matar agora, então. O Thunder que tem chance de errar. O Thunderbolt, não. Cara. É isso, né? O Charizard ainda, porra. Baseado achando que não tem como ganhar. Não, é possível. Não tem como. Ainda tem um monte de Pokémon. Ai, é que os meus são todos ruins agora. E a gente, que sempre teve só coisa ruim. Nossa, eu tô fudido. Tô fudido. Fudeu, vou perder, gente. Ai, como ele é falso. Wake up, Mr. Games. Ele acordou. Yes. O Mr. Games acordou. Se fudeu, foi zoar. Não, eu já perdi, eu já perdi. Claro. Cala a boca, Vini. Olha ele. Fui falando. Olha ele perdeu. Cala a boca. Vocês têm o Charizard ainda. Vai, Vitor. É o último Pokémon. Charizard é o mais foda. Tu tem um monte de Pokémon lendário. Pois é. Mas o Articuna é fraco quanto o Charizard. Mas é um nerd mesmo. Agora eu morro direto, se liga. Não. Aceite quase. Mas o Gengar é fraco quanto a fogo. O que tu falou lá de dragão? Ter fraqueza contra a Rai e não sei o que? O Charizard não é dragão. Ele é fogo com voador. Ah, bom. Ele simplesmente é um dragão, claramente. Mas ele não é dragão, né? É, não é? É zulado. Bom design bom aí do Pokémon. Boa. Bom, acho que não, né? Que é mais rápido. É isto. É isso, rapaz. É até isso que acontece que a gente pega pra jogar um jogo que o cara tem anos de conhecimento e sabe tudo de todos os Pokémon. Infelizmente é meio difícil de ganhar, né, cara? Quem diria que a gente perdeu pro cara viciado de anos de Pokémon, cara? Valeu, minha infância perdi. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...